Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está remoto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quantas vezes a gente olha pra um lado, olha pro outro e não consegue ver resposta e não consegue encontrar saída E é nesse momento que a gente precisa confiar no cuidado de Deus A gente precisa acreditar Ainda que não consiga ver Que ele está no controle de tudo Porque nesse momento Ele está cuidando Ainda que Parece que não Ainda que a fé fique frágil Ainda que Você olha e diga Senhor, onde tu está? Eu não consigo te ver A fé É crer Sem ver É esperar O impossível acontecer Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Nunca, nunca, nunca se esqueça Que o mar Posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Por quê? Porque eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Eu cuido, eu cuido, eu cuido De ti Ele cuida de ti Ele cuida de ti Você pode começar a sorrir? Por quê, carinho? O que ele diz pra ti? O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei O amanhã Então, recebe o abraço meu Pois da tua vida Cuido eu O que eu tenho É bem melhor Melhor, maior Pois só eu sei Só eu sei Eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti Eu cuido, eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Ele cuida Ele cuida, ele cuida, amiga Deus cuida E eu cuido, eu cuido de ti Eu cuido de ti E eu cuido de ti